A felicidade é um tanto perigosa porque mantê-la é difícil demais. Nunca se perde por ser uma pessoa de caráter. O que se perde é por não tê-lo. A felicidade é algo meio arriscado. Ou temos a coragem de buscá-la ou a evitamos durante toda a vida. Tudo o que é humano passa pelos momentos de crueldade e ternura. O destino mistura as cartas e nós jogamos o jogo da vida. A inveja é a admiração das pessoas menos fortes. O amor se torna lindo quando encontramos alguém que nos inspira a sermos a melhor versão de nós mesmos.